Viatura 4578, área central, em rondas pelo bairro Potiguar, mais conhecido como 0KM, foi acionado por transeuntes, que informaram que um elemento com característica calça jeans, camiseta escura, teria cometido um estrupo num motel sucesso. Depois de informações, a guarnição permaneceu em rondas, onde foi localizado esse elemento, que já estaria detido, já por transeuntes, que estariam linchando o mesmo. A guarnição fez a detenção do mesmo, de pronto, já foi reconhecido pela vítima. Posteriormente, a guarnição deslocou com o mesmo para a delegacia para providências cabíveis. Posteriormente, a guarnição deslocou com o mesmo para a delegacia de Deus. Posteriormente, a guarnição deslocou com o mesmo para a delegacia de Deus.